Olá pessoal, e começou o ano de 2012, ano que inicia agitado para a dupla ganal. Contratações de peso, promessas de times fortes, libertadores, Copa do Brasil. 2012 promete! E o Grêmio começa forte neste início de temporada. Em busca do pré-campeonato da Copa do Brasil, o Tricolor sabe a receita para dar alegrias ao seu torcedor. Projetando títulos para este ano, os dirigentes gremistas não poupam esforços para reforçar a equipe. E o Inter acertou com mais de um jogador para reforçar o seu elenco em 2012. O lateral Douglas do Goiás é o próximo a desembarcar no estádio Beira Rio. Confira agora outras notícias do mercado da dupla ganal. Passando suas férias na Argentina, Guinha Azul namora com o News Old Boys, clube onde inicia... Juliano estaria acertado com o Tricolor. O que falta para concluir as negociações é o acerto com o atual clube do jogador, o Dnipro, da Ucrânia. Segundo o irmão de Juliano, ele tem o desejo de voltar para o Brasil para ter mais chances de disputar os Jogos Olímpicos. Se depender dos colorados, 2012 será o ano do Tri da América. E se depender do retrospecto recente, o Inter começa o ano confiante. A classificação para libertadores foi suada. De fim, os libertadores, um mundial, duas recopas e uma Copa Sul-Americana. Conquistas que motivam e impulsionam o grupo colorado para tentar vencer mais uma Libertadores. Restam apenas quatro vagas para a pré-temporada do Inter. E os candidatos que quiserem fazer parte do grupo colorado na próxima temporada, têm seis dias para convencer a comissão técnica que merecem a oportunidade. O jogador do Atlético Paranaense, Paulo Baier, que está de férias em Ijuí, fez uma visita ao Hospital de Caridade. O atleta Ijuíense ainda fez uma doação de uma camisa autografada. Na chegada, o jogador foi recebido por crianças da Escola de Educação Infantil do Hospital. Estou muito feliz no Atlético, muito satisfeito. Espero fazer um grande ano, que possa corresponder à expectativa de todos. E amanhã tem mais notícias do esporte aqui no Pampa Meio Dia.